Olá, eu sou a professora Tatá. Vamos falar um pouquinho da quarentena? Eu ouço as pessoas reclamando muito da quarentena, de ter que ficar em casa, de não poder sair, shopping, restaurante, cinemas, festas. Nisso, realmente eu concordo. Mas vamos pensar um pouquinho? Agora imaginem se a quarentena acontecesse lá na década de 80, 70, até mesmo antes. Nós não tínhamos a qualidade tecnológica da TV do jeito que nós temos hoje. Canais? Apenas seis. TV aberta. Telefone era para quem tinha dinheiro, porque era muito caro. Em compensação, a gente se divertia com tão pouco. Era só TV trola, música no disco ou no rádio, corda, reciclagem, papel, caneta, lápis, quintal, amigos. Até vassoura virava um amigo na hora da dança, para que todo mundo se divertisse. E hoje? Hoje temos TV de qualidade, canais abertos, canais fechados, vários canais, inclusive. Nós temos plataformas digitais de música, filmes, séries. A gente tem a tecnologia para poder falar com os outros. Lógico que não dá para olhar o olho no olho, mas a gente conversa com as pessoas em qualquer lugar do mundo. E aí eu pergunto para você, será que realmente é tão ruim assim ficar em casa? Acho que não, né?